Olá, e aí gente? Mandei revelar algumas fotos tamanho 10x15 lá no Foto Aurélio, que é um lugar bem conhecido aqui da minha cidade, gente ó, mandei pelo WhatsApp, cheguei lá e mandei imprimir, certo? Aqui, imprimiu em uns 10 minutinhos, certo gente? Enfim, e eu vou abrir aqui agora e ver junto com vocês Eu gosto de revelar algumas fotos pra que eu tenha guardadas depois Pra eu recordar depois, né? Sem ficar dependendo de digital, gente Deixa o like no vídeo e se inscrevam no canal Ai, não rasga não o papelzinho Pera aí, gente, apertadinho ali Então vamos lá, gente, deixa o like no vídeo e se inscrevam no canal, gente Deixa eu ver aqui a primeira A primeira é eu aqui, ó, com a minha psicóloga Ó Ficou bonita a foto, ó, meu cabelo tava menorzinho aqui ainda, gente Essa aqui é a psicóloga que tá me acompanhando Mano, eu dei uma pausa, porque eu tive que dar uma pausa mesmo, né? Que faltou tempo Dinheiro mesmo Ficou bonita, né? A foto, olha Gostei, gente Deixa eu ver se eu tirar uma, vai ficar escuro Ai, fica escuro, tem que deixar aqui com a luz Isadora, ela chama, gente A psicóloga que tá me acompanhando durante a minha transição Ah, esse aqui é o Vegas Né? Que eu mandei revelar algumas fotos dele também, gente, ó Aqui acho que era um print Gente, eu fiz o print e mandei revelar Certo? Haha Ai, ai Vamos ver aqui a próxima Já deixa o like no vídeo Ó, essa fotinha aqui eu gostei dele, ó Ele tá na janela aqui, ó Mas ficou escuro, né? Mas ele tá na janela aqui, ó Olha os dentes Que gracinha, né? Você olha assim na foto Você nem pensa que dá trabalho, né? Mas só o mijo dele Você já desistiria de querer cuidar dele O fedor Que é o mijo? Ah, olha que linda Que eu dou meu brinquinho no Brasil Haha Nossa, na foto ficou chamando tanta atenção O brinquinho, né? Olha só Árvore de Natal aqui da minha cidade Que linda Foi montada No dia que foi montada, né? E nesse dia tava chovendo ainda, ó Eu molhado da chuva Hahaha Gostei dessa foto Ai, ai Lá no Parque dos Lagos Aqui de Frutal, Minas Gerais, gente Vamos aqui a próxima Ah, eu lá no Parque dos Lagos No mesmo dia Eu mandei tirar duas De ângulos diferentes Olha como eu tô bonita aqui Vamos lá no Parque dos Lagos 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 11 fotos eu revelei, gente Mas essa foto aqui ficou boa, ó Que essa aqui não foi print, não Essa aqui foi foto mesmo que eu tirei A língua Fotogênico, né? O cachorro Ó Vamos lá no Parque dos Lagos Vamos lá no Parque dos Lagos Vamos lá no Parque dos Lagos O cachorro é fotogênico, ó Esse aqui foi um print Mas esse print aqui ficou melhor, né? Gostei Aí, ó No tapete que você mijou, hein, cachorro Em cima do tapete, hein, cachorro A pata Vamos lá A próxima foto, ó O cachorro Ah, essa foto ficou bonita Gente, eu tô vendo Nossa, esse aqui ficou parecendo um artista, ué Gente, eu tô vendo as fotos junto com vocês Eu não tinha visto assim Elas reveladas Estou vendo agora Ó Essa foto aqui ficou boa mesmo, hein A fotógrafa também ajudou Aqui, no caso, é eu A fotógrafa Ó, boa mesmo, hein Nossa, ficou tão bonita essa foto, né? Que câmera boa, né? Nossa, parece tão real, né? Passada chocada Ai, ai Ah, essa aqui eu gostei Todas eu gostei, né? Claro que eu mandei revelar, né? Olha essa aqui Eu tirei no dia que eu tava gravando o vídeo lá Gostei tanto Eu tô gostando tanto do meu cabelo De amarrar meu cabelo Até do meu batom preto Eu tô gostando bastante, gente Ó Como é essa perfeitinha, né? Ai Até que, enfim, eu me reconheci como ser humano Gente Custava dois e pouco Pra revelar cada foto E aí A partir de duas fotos Um e oitenta Cada foto saiu Ai Custou uns vinte reais Pra revelar todas essas fotos aqui, viu? Ó Nossa, mas eu fiquei bonitinha, né? Olha Eu tô me sentindo linda, gente Ó Olha Olha o tanto que a barba que eu tinha melhorou Não dá nem pra ver mais, ó Impressionante, né? Impressionante Gente, deixa o like no vídeo A última foto Ah, e essa foto aqui eu achei linda, gente Ah, gostei tanto que eu coloquei até na capa, né? Do vídeo Lá no Fota Aurélia eu mandei revelar A foto Aurélia é um lugar super conhecido aqui na minha cidade, gente Então foram essas fotos Vou separar aqui pra mostrar pra vocês Ó Deixem o like no vídeo, gente Se inscrevam no canal, gente As fotos que eu mais gosto, gente Eu vou colocando uma pastinha assim E vou separando Aí eu penso assim Hum, essa foto ficou boa Vou mandar revelar E é assim que eu faço E cada vez eu tenho me amado mais Então fica mais fácil ainda E o cachorro é bem fotogênico, né, gente? Espero que vocês tenham gostado do meu vídeo Deixa o like pra mim no vídeo, gente Se inscrevam no canal Tchau, gente Compartilha o vídeo Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau